Música Fitinhas com mensagens de paz e saúde foram distribuídas nos principais acessos do hospital e teve música pelos corredores Música Pacientes puderam fazer alguns pedidos especiais Olha aí o almoço do Walter, um prato com frutos do mar Foi um momento de conforto para ele que está internado desde maio Eu fiquei muito contente, né, ver que a gente tem um cuidado especial, uma atenção especial com a gente além do normal que já é bacana, já é humano assim, ter esse carinho especial aí, muito legal Música Eu tive que ir embora, mesmo querendo ficar Música 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 Música